E um entregador teve a moto roubada ontem à noite na Praia Cumprida, também em São José. Segundo informações da PM, dois homens que estavam na moto vinham de Palhoça e logo após o roubo voltaram para a cidade. A placa da moto usada para cometer o crime já foi identificada e até o momento ainda não há mais informações sobre os autores. Entretanto, a investigação avança e a torcida é muito grande para que, quem sabe, até esta sexta-feira algo possa ser feito no sentido de prender os responsáveis pela ação criminosa. Vamos aguardar, você vai acompanhar os dobramentos dessa história no Cidade Alerta, Santa Catarina. É revoltante ver a reação da vítima que acabou de ver um bem tão valioso sendo levado. É uma situação que constrange, que irrita a todos nós, toda vez que algo assim acontece. Levando em conta que, além de tudo, é objeto de ganhar pão do entregador. Realmente uma pena, vagabundos.